Let me hear you say this shit is bananas, B-A-N-A-N-A-S This shit is bananas, B-A-N-A-N-A-N-A-N, this shit Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, seu, nosso Tiano E hoje eu trago para tuis a resenha de um produto muito pedido Mas vocês pediram muito, vocês pediram muito Caralho, meu Deus, a gente chorando pedindo, pelo amor de Deus Que é Lizoético Maria Banana Veja que a Muriel lançou essa linha, na verdade a nova Muriel lançou essas linhas Babadeiras, essas embalagens bonitinhas aqui Que todo mundo me pede, Carol, pelo amor de Deus, fazezinha, Carol Eu trago para vocês hoje, inclusive, eu já testei todos os, a maioria Eu acho que a maioria, a maioria, hoje eu testei tudo, eu só sei que daí Já testei aí pelo menos a grande maioria das máscaras da nova Muriel E se vocês quiserem que eu faça para vocês um cronograminha montado com as máscaras da marca Já deixa aqui embaixo nos comentários, já dá o like, quando a brilhosidade que você gosta E vamos começar a resenha desse produto Todo esse kit babadeiro aqui da Maria Banana Liz O ético já está disponível lá na nossa loja parceira do canal Mucirana Beauty Vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto CAROLQUIOCO Para tu e irem diretamente para esse produto babadeiro O que a Muriel estava pensando aí na cabeça quando ela fez esse produto? Aqui ela fala que é uma linha rica em potássio, fortalece e diminui a quebra É uma linha também que não possui sal, livre de óleo mineral, petrolato, parafina e silicone E ela fala aqui que ela é um composto de aminoácidos, ácidos éticos e magnésio O que seriam esses ácidos éticos? São ácidos aí que eles vão te ajudar a ter um cabelo mais alinhado Um cabelo mais lisinho, um cabelo mais retinho Realmente na malemolência tem que destruir o seu cabelo com ativos de formol e etc Então essa linha aqui, grávidas podem usar Quem tem outra química no cabelo, quem faz progressiva pode usar Quem tem cabelo descolorido pode usar Enfim, é uma linha aí muito legal para alinhamento dos fios Essa linha aqui, ela tem produtos liberados para snow e low pool Então vou deixar aqui embaixo para vocês No box de informação certinho a descrição de cada um deles Mais a composição E vamos lá Vamos começar aí do início do Maria Banana Olha o que a nova Muriel fez Misturou banana, potássio, magnésio, proteína do ovo e aminoácidos Em uma linha completa Essa receitinha turbinada foi feita especialmente para você e para os seus cabelos maravilhosos Miga, vai lá e arrasa Aqui nos componentes dessa fórmula a gente encontra potássio, magnésio E esses itens, eles são minerais essenciais aí para um cabelo forte Quando a gente está com deficiência dele no organismo Geralmente os cabelos ficam mais finos e a gente tem uma queda Então a Muriel trouxe, além de trazer também aqui um composto de aminoácidos Que vai aí trazer uma reconstrução para o seu cabelo Aquele cabelo que está fino, está quebradíssimo Poxa Carol, mas eu gosto dele alinhado Se eu for usar um produto que vai reduzir o volume do cabelo Eu tenho um pouco de medo desse produto quebrar o meu cabelo Enfim, aqui não tem nada disso Porque tem aminoácidos nessa fórmula Então ele vai fortalecer o seu cabelo dando um quesinho de reconstrução No fim dessa fórmula Além dele ter também a proteína do ovo Que é altamente nutritiva Então a gente tem aqui nessa fórmula Albumen, a gente tem os Imeistart também Que é o amido de milho para ajudar aí numa hidratação A gente tem um ácido glicólico, a gente tem cisteína, creatina, prolina, serina, glicina Enfim, panthenol, a gente tem vários itens de reconstrução também Com hidratação, com nutrição Então é um misto aqui de produtos dentro dessa fórmula Começando aqui com o shampoo Que é uma tecnologia feel pull Já expliquei isso para vocês em outros vídeos Que é uma tecnologia exclusiva da Muriel Que é de baixo sulfato, né? Então é uma quantidade menor de sulfato na sua fórmula E aí esse shampoo aqui Ele tem um cheirinho muito gostoso Ele é livre de sal E ele é totalmente hidratante Ele é um shampoo branco, perolado E quando você aplica no fio Ele faz aquela espuma gostosa Ele faz aquela limpeza gostosa E ele é altamente hidratante Então ele não resseca o seu cabelo No final da fórmula dele aqui Ele também contém itens reconstrutores Então é aquele shampoo que ele vai hidratar Ele vai abrir as suas cutículas Vai fazer uma limpeza legal Abrir as cutículas para você entrar Com a máscara aí Para realizar o seu tratamento Mas não vai ressecar de forma alguma o cabelo Então eu gostei muito desse shampoo aqui Depois disso a gente vai partir para a máscara O legal da máscara é que eu já usei ela quase toda Ela está na metade Quase que eu não trago a resenha para vocês Essa máscara também tem os mesmos componentes da linha O pH dela é 3 Ou seja, é um pH bem baixo Que ele já sela as cutículas por si só Junto com esse pH baixo Junto com ácido glicólico Junto com ácido lático São ácidos éticos aí Você pode usar Independente aí do seu tipo de cabelo Você pode usar Além de quando tem o potássio Que vem da banana Além da proteína do ovo Também que é altamente nutritiva Então essa máscara aqui Em cabelos Ela pode dar aí efeitos diferentes Eu já consegui um efeito muito hidratante com ela Com o cabelo mais seco Mas eu também já consegui no chuveiro Um efeito mais reconstrutor com ela Então se você não gosta muito desse efeito reconstrutor Que o cabelo fica um pouco rígido Porque esse efeito que a reconstrução traz mesmo Logo após a máscara Você pode aplicar o condicionador Mas lembrando que se você gostou do efeito dessa máscara Não necessariamente você precisa aplicar o condicionador depois Porque o pH dela já é baixo Ela já sela bastante as cutículas O condicionador nas linhas da Muriel Ele vem mesmo como uma etapa condicionante Pra você deixar o cabelo mais maleável Caso você ache que a reconstrução Deixou o cabelo um pouco denso E você não goste desse efeito Mas eu já consegui dois efeitos com essa máscara Então vai depender aí da querência do seu cabelo A Muriel informa aqui que você deixa 10 minutos No máximo 20 minutos Depois disso eu usei condicionador O condicionador ele tem uma consistência bem mais emoliente do que a máscara A máscara ela é bem densa Pra vocês verem que eu viro o pote assim Ela não cai Do condicionador ele é muito emoliente Mas ele também tem os mesmos ativos na fórmula Ou seja, com todo esse kit você consegue um alinhado Um macanudo aí pro seu cabelo E um cabelo também hidratado, nutrido E com um quesinho de reconstrução É muito legal esse condicionador Porque o efeito reconstrutor que eu tive num dos meus testes Eu apliquei ele Então deixou o cabelo mais malemolente e mais emoliente E aí vamos para o último passo Que é o Levin finalizador Os Levin finalizadores da Muriel São os meus favoritos Porque a consistência deles é sempre molinha É um produto cheiroso Que o cheiro fica no cabelo Toda essa linha Ela tem um cheiro assim que me lembra Um quesinho assim de tutti-frutti Lá no fundo assim É bem gostosinho Ele fica no cabelo alguns dias E o Levin pra mim é um dos melhores Porque além dele proteger o seu cabelo Contra as altas temperaturas Ele é um protetor térmico Ele também vai ativar E deixar o seu cabelo mais lisinho Mais alinhado Então eu colocaria essa linha Maria Banana Como uma linha para tudo Reconstrução, nutrição e hidratação Mas a principal função dela É mesmo manter um cabelo mais lisinho De quem gosta O cabelo alinhado Mas sem usar formol Sem deixar aí estragar a estrutura do seu cabelo Poxa, olha quanto tempo que esse formol Ele acabou estragando meu cabelo Não volta mais o meu cabelo natural Esses produtos aqui eles são temporários Ou seja, você usa Na próxima lavagem Tá o seu cabelo de volta Se você é ondulada Tá o seu cabelo de volta Se você é crespa ou cacheada Tá o seu cabelo de volta Não é um produto que vai alisar permanentemente Obviamente que quanto mais você usa Mais o efeito é potencializado no seu cabelo Mas fique tranquila E esse produto não altera a estrutura do seu cabelo E aí o resultado que eu tive De todos os meus testes Foi um resultado bem interessante O meu cabelo no chuveiro Ele pode ter tido Um efeito mais reconstrutor Mas quando a gente aplica O Levin finalizador Que ele é um creminho Bem molenguinho assim Você parece que nem tá aplicando nada no cabelo Parece assim uma aguinha Você aplica Não vê diferença Enfim Meu amor de my life Se eu falar uma coisa pra tu Quando você seca o cabelo Já com o secador Você já sente que o cabelo Tá mais alinhado sim E aí depois Se você quiser Você vem com a prancha Pra potencializar Esse alisamento aí Deixar o seu cabelo mais alinhado E olha o brilho Que tá esse cabelo Olha a malemolência Que tá esse cabelo Isso tá reluzente E é uma coisa de louco Eu gostei muito E tem um efeito muito legal Que todos os produtos Da Muriel Me trazem Que é essa redução Incrível De frizz Tá gente É uma redução louca De frizz Meu cabelo Ele tá Com essa raiz preta Então essa raiz Ela tá um pouco rebelde Mas hoje Eu não tenho nenhum frizz Nesse cabelo E o cabelo Tá malemolente Tá bonito Tá saudável É uma linha Que ela vai tratar O seu cabelo aí As pessoas que me perguntam Mas Carol Essa linha Ela maquia o cabelo Ela cria uma película Em volta do cabelo Que não deixa os nutrientes Sentarem Não Porque ela não contém Petrolatos Então é uma linha Muito interessante Que realmente vai tratar O seu cabelo E a longo prazo Aí você percebe Se você quiser usar essa linha Você percebe Um cabelo mais alinhado E um cabelo mais fácil De domar Se essa for a sua vontade Agora para as outras pessoas Que poxa Carol Eu posso usar somente Essa máscara Eu não quero alisar O meu cabelo Eu quero usar somente Essa máscara Para trazer uma nutrição Para trazer um quesinho De reconstrução Porque o meu cabelo Está muito quebradinho Pode Ela tem esse efeito Muito legal De ter um quesinho Reconstrutor Lá no fundo Na verdade Não só essa máscara Como outras A Muriel Tem esse efeito Legalzinho O cabelo Já em si Sela as cutículas Porque essa máscara Tem um pH Bem baixinho Que é um pH 3 Então é muito legal Essa linha Show de bola Vai com da brilhosidade Para ela Lembrando que a Muriel É uma marca Que não faz testes animais Então sei lá Uma linha de qualidade Gostei muito Tá aprovada A embalagem é bonitinha A gente gosta de ficar bonitinha Para decorar É isso aí A querência de vocês Foi atendida aqui nesse canal Se você quer O cronograminha Muriel Que eu trago para a Twitch Que eu sei que vocês querem Deixa aqui embaixo nos comentários Se você já usou essa linha Gostou Deixa aqui embaixo nos comentários Também me fala Como foi o resultado No seu cabelo Não esquece de dar like Nesse vídeo Compartilhar com seus amigos Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigada Por ter me assistido hoje No sábado Fiquem com Deus Beijo E até amanhã Tchau Tchau